O caixa para gravar, não é isso? Cavernos, dá oi, cavernos. O caixa para gravar, não é isso? O caixa para gravar, não é isso? O caixa para gravar. O caixa para gravar, não é isso? 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 O caixa para gravar. O caixa para gravar, não é isso? O caixa para gravar, não é isso? O caixa para gravar, não é isso?